Eu vou garoça bonzinho, a novinha gosta pampa Eu sou deve se lançar, para a rampa de papapa E divulgar o sabãozinho, a novinha gosta pampa Agora o voto todo, para a rampa de papapa Vem o voto dançando, se liga e dança pampa A novinha chopeira, para a rampa de papapa E divulgar o sabãozinho, a novinha gosta pampa Você deve me lançar nova, para a rampa de papapa Para a rampa de papapa Pampa de papapa, essa vale para os amigos e para a mulher Essa vale para os amigos e para a mulher Pampa, tararapa de papapa Pampa de papapa, essa vale para os amigos e para a mulher Essa vale para os amigos e para a mulher